Eu sou o Loquinho, oh, no caminhãozinho, oh, e com meus amiguinhos vamos, vamos trabalhar. Ele é grandinho, oh, muito bonitinho, oh, e cabe em muitas caixinhas. Eu sou o Loquinho, eu sou muito pobrezinho, eu não tenho amiguinho e nem um papaizinho. Olha bem ali, uma festinha feliz, tem muitas criancinhas com os seus brinquedinhos. Mocinhas, oh, mocinhas, oi, 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 o que que vocês estão fazendo aqui, hein? Vocês estão fazendo o que que é festinha, é? É a festinha de aniversário da Sofia, de nove aninhos. E tem brinquedinho, tem nessa festinha, tem? Olha aí o meu patinho. Me dá, me dá. Não, não, vai comprar. Aonde que compra, aonde que é? Olha só, tem muitos brinquedinhos, moço, oi, oi, oi. Quero brinquedo, quero, quero brinquedo ali, ó, quero aquele brinquedinho ali, moço, aquele ali, ó, aquele ali. Tem que pagar. Pagar? Com o quê? Sim, tem que pagar. Com dinheirinho. Mas, ô moço, eu não tenho esse não. Ah, então não vai dar pra você comprar esse brinquedinho. Mas eu quero brinquedinho, moço, eu quero. Mas pra ter o brinquedinho tem que ter dinheirinho. Não gostei. Eu sou pobrezinho. Como é que um pobrezinho consegue dinheirinho? Arrumando emprego. Aonde é que eu vou arrumar o empreguinho, hein? Aonde? Gente, olha aqui, gente, tem uma lojinha bem aqui. E essa lojinha, as pessoinhas fazem cafezinho e fazem suquinho e fazem várias coisinhas gostosinhas. Será que é que o mocinho me dá emprego? Moço, ei, oi. Oi, você não. Você quer suco de quê? Não, moço, eu não quero suco, não. Eu quero ganhar dinheirinho. Tem como você me dar um emprego pra eu ganhar um dinheirinho? Você sabe fazer suco? Se eu sei fazer suquinho? Não, não sei fazer suquinho, não. Então me desculpa, nessa cafeteria você não vai poder trabalhar. Ah, não! Ele não quis me dar empreguinho porque eu não sei fazer o suquinho. Ô, moço! Oi, oi. Eu me esqueci, moço. Eu sei fazer suquinho, sim. Hum, então você pode trabalhar aqui. Posso? Então vamos fazer suquinho, vamos fazer o suco! O seu primeiro emprego vai ser ir no caixa atender as pessoas. Atender as pessoas no caixa, é? Sim, vai lá, pode ir. Alô! Oi, moça! Oi, moça! Moça, o que você quer, moça? Hum, eu quero um suquinho de uva. De uva? Eu vou pegar suco de uva! Pega de uva, cadê? Aqui! Ô, gente! Será que esse suquinho é de uva? Tá aqui, moça! Suquinho de uva! Pode pegar! Custou um realzinho. Obrigado, moça! Viu? Eu sou um ótimo trabalhadorzinho. O quê? O que foi, moça? Não é suco de uva! É de laranja, olha aqui! Ai, moça, desculpa! Ah, não, eu quero meu dinheiro de volta, me dá! Tá bom, toma! Que menininha malvada, gente! Ô, Loki! Vem aqui agora, eu vou ter uma conversa com você na minha sala. Loki, você tá fazendo tudo errado! Eu? Não tô, não! Eu tô fazendo certinho! Você não disse que você sabia fazer o trabalho? Mas eu sei fazer! É porque eu tô um pouquinho esquecidinho! Tem como você me ajudar? Pedir pra algumas pessoinhas me ajudarem, então? Tá bom, tá bom, vamos lá! Ô, gente! O que que é esse quadrinho aqui com essas fotinhas de comida? São os pedidos! São os pedidos, é! Tem uma pessoinha que quer um cookie! Então vamos levar um cookie pra ela, né? Sim! Então vai! Ela gosta de cookie, então se ela gosta de um, eu acho que ela vai gostar de dois, né? Né? Não! É! Se ela gosta de dois, ela vai gostar de três! Não! E quatro! E cinco! Por que não? É muito ruim! Ela só pegou um, Loki! Só um! Tá, peguei! Toma aqui, moça! Apaga! Não! Não! Não pode dar o biscoitinho cru! Tem que assar no forno! Tem que assar no forninho? Então vamos pôr dentro do forninho! Coloquei! Isso! Ai, agora tem que esperar! Não deixa queimar, hein, loquinho! Não vai não, gente! O loquinho é um bom cozinheiro! Não vai queimar não! Podem ficar olhando! Ok! Agora eu vou abrir e ele vai... Ô, gente! Loli! Queimou! Eu vou colocar outro! Coloquei! Sai do forno, Loki! Sai daí! Abre o forninho! Abre o forninho! Não quer abrir! Pronto! Peguei o cookiezinho! Toma aqui, moça! Toma aqui, moça! É pra onde, então? Você levou um pouquinho no chão, loquinho! Não! Mas o chão tá limpo! O chãozinho tá limpo, gente! Vai, bota nessa esterinha aqui! Olha lá! Eu coloquei o cookiezinho! Aí agora vai aparecer um simbolzinho de certinho, viu? A moça ficou feliz! Agora tem uma mocinha que quer um suco de laranja! Aí eu pego o suco... Ô, gente! Eu tô com sede! Eu posso beber um pouquinho? Não! Mocinha! Mocinha, eu posso beber um pouquinho do suco! Não, não, não! Não, 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 não! Ah, que foi? Alô, vem cá! Você tem que botar nessa esterinha e ir lá entregar pra mocinha! Aí ele vai entrar ali dentro e vai fazer o simbolzinho de certinha lá! Prontinho! Lóquins, agora você vai ter que entrar no caminhão pra fazer comprinhas pra lojinha! Caminhão, eu? Eu adoro andar de caminhão, é bem legal! Olha que bonitinho o caminhãozinho, gente! Olha lá! É um caminhãozinho bonitinho, não é? Olha, tem umas caixinhas aqui! Vamos agora lá na lojinha! Eu sou o loquinho o, no caminhãozinho o, e com meus amiguinhos vamos, vamos trabalhar! Ele é grandinho o, muito bonitinho o, e cabem muitas caixinhas! Que legal! Agora nós vamos pegar as caixinhas! Aí faz o que agora? Faz o que aqui, hein? Clica nesse botãozinho! Ah, então eu aperto o botão! Ah, vai uma caixinha! Ah, legal, né? Aí aperta outra vez, e vai outra caixinha! Ih, que divertido! Aí vamos lá, aí aperta duas vezes, e vai duas caixinhas! Ai, que legal! Agora eu vou apertar o botão e você coloca no caminhão, tá? Então vai! Aperta o botão! Aperta! Aperta o botão! Vai apertar! Eu vou segurar a caixa! Pega a caixa aqui! Pega! E talou! E talou! E talou! E talou! Gente, vocês em talas! Tá caindo tudo no chão, gente! Tá caindo tudo! Tá caindo do chão! Tá caindo tudo! Pronto, encheu! Agora vamos embora! Vamos embora! Lá para a lojinha! Acelera! A roda do caminhão roda, 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 roda e roda! A roda do caminhão roda e roda pela cidade! Tapi! Chegamos! Agora a gente pode fazer mais suquinho! Ô, Lóquias! Ô, Lóquias! Ô, Lóquias! Oi! Oi, chefinho! O que foi, chefinho? Vem aqui mais uma vez que eu quero falar com você! Vem! Mais uma vez? O que eu fiz errado agora, chefinho? Ô, Lóquias! Você trouxe suas caixas todas erradas! Eu trouxe errado! Ah, não! Que coisa! Ah, não! Eu trouxe suas caixas todas erradas!